E aí rapaziada do canal, beleza? Rapaziada, estamos aqui no tal de Ponta Grossa, que passei já Ponta Grossa aqui Ali atrás, ali ó, é o pedágio, primeiro pedágio de Ponta Grossa aí, sentido Londrina Pensa num frio, pensa num frio A carguinha aí Eu tô indo ali coletar, mais um em Maringá, na verdade, né? Pra poder seguir viagem aí pro Santarém, só que eu fiquei enrolado aqui Eu fiquei enrolado aqui por causa do abastecimento Eu não sei se eu comentei nos vídeos passados com vocês aí, vou comentar agora Direitinho, roubaram meu celular Roubaram meu celular E tava o cartão do banco junto, tava as coisas tudo junto Deixa eu entrar aqui no caminhão, funcionar aqui pra fazer um vento Ah, é que eu vou ali pro abastecimento, se eu conseguir abastecer ali E... Vou funcionar aqui, vamos ver se ele vai pegar Tá dando calça hidráulica, tá com junta queimada, eu acho Aí sim, ó É quase uma marcha lenta, um frio que tá congelando Scanner Scanner, né pai? É doido, é? Então, daí, o que aconteceu? Eu dormindo aqui dentro do caminhão, rapaz Eu dormindo, o celular tava no carregador aqui, ó O cabo tava aqui, o celular tava aqui em cima da cama aqui, ó E eu dormindo aqui A cabeça pra cá, ó Do lado de cá Aí, lá no tal do... Campo Verde Eu não sei se eu comentei isso já Lá em Campo Verde Aí, o que aconteceu? Escutou um barulhinho a porta, a minha não tá trancando por dentro Sabe? Aí, escutou um barulhinho de noite Mexendo nas coisas Fui, me mexi Me mexi, foi uma coisa assim Rápido, sabe? Me mexi e levantei aqui pra olhar o cara de pé Que eu que abriu a porta, tava de pé fuçando nas coisas Do lado, na gavetinha da porta E daí, quando eu me... Como o cabo do celular tava assim, né, ó Vou botar aqui assim, ó Ele já tinha puxado o celular Já tinha pegado o celular E tinha pegado uma bateria Que tava aqui em cima, aqui, ó A bateria de... O celular, viu? Tava no outro cabo aqui, ó Nesse outro cabo Quando eu gritei, que eu tentei pegar ele aqui Ele correu, filho da mãe Aí, do jeito que eu tava no som da cama Eu escorreguei pra parar lá embaixo E corri atrás dele, mas cheio de caminhão no pátio Não consegui pegar ele Não consegui... Eu me perdi dele de noite, de madrugada Um frio que tava Me perdi dele Aí, eu fiquei sem o cartão do banco Que tava atrás Sem o aplicativo do celular Sem nada Aí, fui lá no campo verde Pra poder fazer os corres Isso aí é outra história Isso aí é uma história mais comprida Eu conto pra vocês depois Certo? Que... Nunca vi falar O que aconteceu comigo na... De banco Eu não poder sacar dinheiro no banco Eu não consegui um chip na... Na loja da Viva Eu não consegui um chip com o meu número Um chip Virgem Nunca vi quando sei isso aí Primeira vez Mas, enfim Aí, eu... Tô pregado por quê? Tentei abastecer Aí, em vez de abastecer ontem lá pra cima Onde eu ponhei... Eu ponho um chip com um pouco de diesel Falei, vou ponhar só um pouco Porque lá pra conta grossa tá mais barato Eu tinha visto até 4 e 9 Cheguei... Quem falou que eu consegui abastecer a noite com o Pix? Que daí eu tô fazendo assim Eu comprei um telefone Eu arrumei um chip, né? Baixei o chip Peguei o meu número Aí eu vou lá e... Eu vou lá e faço... Liberi o aplicativo Aí eu faço tudo pelo aplicativo do banco Aí liberei o aplicativo Aí eu faço o Pix e abasteço no Pix Só que tem postos que não aceitam E tem uns postos que só aceitam durante o dia E eu fiquei empregado aqui, ó O último posto que tava andando pega Eu tô sem dinheiro pra pagar o pedágio Eu não tô conseguindo sacar dinheiro Pelo teu cartão E daí tem que ir na agência Até toda aquela burocracia Aí parei aqui Não tava fechado Agora eu fui ali Esperi dormir Esperi amanhecer o dia Um frio, um frio, um frio Aí vou... O cara abastece agora de dia Aí vou abastecer o caminhão Pegar dinheiro Daí eu passo o Pix e pego o dinheiro de volta, né? E... E vou seguir viagem Coletar em Maringá A coleta ficou em Maringá Pra parte da tarde mesmo Não tem o que fazer Só que daí eu ia aproveitar o dia Pra mexer umas coisas no caminhão Colocar óleo E ajeitar umas coisas, né? No fim, não vai dar pra fazer Vai atrasar mais um dia minha viagem E tem que trocar óleo Tem que... Tem que trocar óleo Tem que montar mais um pneu Porque eu tô sem estepe O pneu tá lá em casa Não deu tempo E eu digo essas coisas Ele ia lavar minha cozinha Montar minha cozinha Fazer compra Pra poder seguir viagem Entendeu? Mas é isso aí Eu vou dar um papo pra vocês De como é que tá a correria aí Fiquei pregado hoje Por falta do tal do Pix Eu nunca vi isso, cara O Pix é dinheiro E os caras dizem que Eu não tava aceitando Mas sabe o que é isso aí? Isso é um pouco de falta de vontade Que quando O presidente quer fazer Pô, você faz na conta dele Falei que um cara fez Sua mim lá atrás Não, faz na minha conta Aí eu pago depois Que eu faço pegado Aí eu fiz na conta dele Ele liberou o abastecimento Depois ele recolhe o dinheiro Quando no outro dia de manhã Quando ele foi fechar o caixa Ele passou pra gerente dele o dinheiro E tudo certo É, um pouco de falta de vontade também Um pouco de falta de cabeça Por isso que tem Estabelecimento que vai pra frente Tem funcionário que vai pra frente E tem que ter um pouco de Inteligência pra você fazer o negócio girar Beleza? Fala um vagadinho Obrigado Obrigado